Ninho guapo Ninho guapo Esse é o ninho guapo Ele está aqui afuera Disfrutando de la calor Olha lá Anthony Anthony se siente Ninho guapo 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 É rápido aprendido Que rápido Hele Prendido los treinings wheels Si, ya se sabe le vas a quitar los treinings wheels y su bicicleta tambien E Lupita, quando você vai tirar os treinamentos de seus treinamentos? Provavelmente Ela está falando nunca Você tem que tirar a minha amiga, ela é mais grande que elas Olha, Antony, olha Antony Antony lhe tirou os treinamentos de treinamentos e olha Eu não posso esperar para parar de ficar burinado O que você quer dizer? Não, eu estou burinado Queria Antony, queria Ok Você pode, Antony, você pode Ok Eu não sei como dirigir essa coisa Você pode Não estou fazendo A próxima, Susana Não pode, não pode, bebê? Necesita uma bicicleta um pouco mais grande Estou começando A minha mãe A Susana precisa uma bicicleta mais grande Você sabe que ela não está driving minha bicicleta Porque tem crianças que não usam bicicletas Ela tem guardada já há tempo aí Não, mas você está fazendo a minha mãe Eu não me lembro Eu fiz isso Sim, mãe, você fiz isso Tome, você está praticando, bebê Para que quando já sepas bem Vamos comprar a outra bicicleta como quiser Para que já sepas que já ven a outra Eu ainda estou aprendendo Sim, minha mãe Estou aprendendo Um... Eu vou... É... Eu vou... Eu vou saber Eu vou saber Agora, eu vou ver a tristeza Algo 20 wheel não tem as gomas de soporte você pode, bebê, você pode olha, esses meninos estão guiando sem gomas de soporte foi a primeira vez empuja, Suzana isso, você viu? isso você fez você fez empuja, empuja e depois suba os pios empuja, empuja e depois suba os pios empuja 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 gu Video empuja Não, não, não.